Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vim de Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente. Nossa vida iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos. Tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes. Para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho. Por vós dai-nos conhecer. Que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me. Quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me. Eu vos suplico. E então eu guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro. E espero confiante em vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias. Para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor ouvi atento a minha voz. E dai-me a vida como é vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade. Como está o anjo, ó Senhor, de vossa lei. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança. E firmastes para sempre e eternamente. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Clamo de todo o coração. Senhor, ouvi-me. Pois espero confiante em vossa lei. Deus sabe o que pensam os homens. Pois o nada é o Seu pensamento. Senhor Deus, justiceiro, brilhai. Revelai-vos, ó Deus vingador. Levantai-vos, juiz das nações. E pagai seu salário aos soberbos. Até quando os injustos, Senhor? Até quando haverão de vencer? Arrogantes derramam insultos. E se gabam do mal que fizeram. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo. E humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidão. E assassina o pobre e o aflam. Eles dizem, o Senhor não nos vê. E o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estudos do povo. Insensatos quando é que verês. O que fez o ouvido não ouvir. Quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga. Quem os homens ensina não sabe. Ele sabe o que pensam os homens. Pois o nada é o seu pensamento. O que pensam os homens. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Deus sabe o que pensam os homens. Pois o nada é o seu pensamento. Para mim o Senhor, com certeza. É refúgio, é abrigo, é rochedo. É feliz, ó Senhor, quem for mais. E educais nos caminhos da lei. Para dar-lhe um alívio na angústia. Quando ao ímpio se abre uma cova. O Senhor não rejeita o seu povo. E não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Quem por mim contra os maus se levanta. E a meu lado estará contra eles. Se o Senhor não me desce uma ajuda. No silêncio da morte estaria. Quando eu penso estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia. Consolais e alegrais minha alma. Pode acaso juntar-se convosco. O impostor tribunal da injustiça. Que agem mal tendo a lei por pretexto. Eles podem agir contra o justo. Condenando o inocente a morrer. Para mim o Senhor com certeza. É refúgio, é abrigo, é rochedo. O Senhor nosso Deus os arrasa. Faz voltar contra eles o mal. Sua própria maldade os condena. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Para mim o Senhor. Com certeza. É refúgio, é abrigo, é rochedo. Obrigado. Assom. Oh, Filha, tu és bendita pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. E bendito é o Senhor Deus que criou o céu e a terra e te levou a decepar a cabeça do chefe de nossos inimigos Porque nunca o teu louvor se afastará do coração dos homens que se lembrarão do poder de Deus para sempre Felizes os que ouvem a Palavra do Senhor, Aleluia Felizes os que a vivem e a praticam cada dia, Aleluia Ó Deus Todo-Poderoso, que inspirastes à Virgem Maria sua visita a Isabel, levando no seio vosso Filho Fazendo-nos dóceis ao Espírito Santo, para cantar com ela o vosso louvor Por Cristo nosso Senhor. Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor